Muito bem, grande abraço a você que curte o Balda News, a notícia em tempo real, nós estamos aqui no Jardim Martinez, deixa eu puxar essa máscara aqui pra cima, em nome da CETEC, cursos técnicos com qualidade, matrículas abertas, você pode comparecer lá na Avenida São Geraldo 868 entre as 5h65 e fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, tá certo? E você não vai ficar na lista de espera que é a pior coisa que existe no planeta, não é verdade? Muito bem, tem curso de enfermagem, química, segurança no trabalho, mecatrônica, radiologia e tem também o curso de pós-especialização pra quem já fez a enfermagem no trabalho. Um abraço pra Mari Souza, um abraço pra Alessandra Umbelino, pro Flávio Perger, Flavião, depois você vai comentar o que eu vou mostrar pra você aqui agora, segura um pouquinho só aí Flavião. Você que foi um expert em futebol de salão. Eu sei que você jogou muito futebol de salão na sua vida, tá bom? Então é isso. Um abraço pra Cidinha Castro, pra Marta Damiani, pra Nilce Léo, pra Sérgio Luiz também, jogou muito futebol, né Sérgio? Tô sabendo. Pera aí que daqui a pouco você comenta aqui com a gente também. O Tiago Fernando também é bom de bola. Pera um pouquinho só. Eu quero que vocês me deem uma solução pro que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Antes, eu queria falar da movimentação policial que aconteceu esta tarde, ali perto do, entre o Piemonte e o Jardim Arangá, tá? A polícia deparou com duas motos, as duas furtadas no dia de ontem em Araraquara. E assim que a polícia foi abordar, um dos rapazes que estava em uma das motos, correu pro meio do mato e abandonou a moto furtada. O outro rapaz tentou imprimir fuga com a moto, foi lá pro lado do Piemonte e quando viu que o cerco policial estava formado num acompanhamento, ele simplesmente tentou jogar a moto contra uma viatura. E a viatura, pra não bater com a moto, não atropelar o rapaz, freou bruscamente e a viatura que vinha atrás não conseguiu parar. E aí uma viatura bateu na traseira da outra. Ele tentou correr, mas foi detido preso em flagrante e num excelente trabalho da polícia. Além da prisão, as duas motos furtadas ontem foram recuperadas. E obtive agora a informação, sabe a Larissa, 18 anos, né? Que tem um probleminha sério de saúde e precisa tomar um antibiótico na certa casa. Não fomos lá hoje na UPA às 13 horas? Não estava tudo certo, não conversamos com o tio dela, com o Douglas? Só faltava a questão burocrática pra ambulância levar a menina pra Santa Casa? Acreditem se quiserem, até agora a Larissa está na UPA do Vale Verde. Olha o tamanho da burocracia pra simplesmente tirar a menina que precisa de um antibiótico urgente pela pneumonia, em virtude da doença que ela tem, certo? Que é uma síndrome. Só pôr na ambulância e levar pra Santa Casa. A questão burocrática até agora está impedindo o transporte dela para o hospital Santa Casa de Araraquara. É, se você puder abrir pra gente, a gente agradece. O rapaz não falou, entendeu? Não, tranquilo. Não, beleza. Segunda informações na hora do almoço. Se você quiser deixar aberto, aí depois a gente fecha na hora disso aí. Não é a chave? Não é? Não tem problema, a gente mostra do jeito que está. Fica tranquilo. Te agradeço pela boa vontade. Tá ok. Obrigado. Então é isso. A Larissa até agora, até agora, está na UPA do Vale Verde. O que é que vocês acham da burocracia? É muito ou é pouco? Hã? Hein, Flávio Perger? Hein, Solange Módulo, minha amiga? Está tudo pronto pra menina ir pra Santa Casa. Só falta a burocracia do transporte. E são, que horas são agora? São 17 horas? Pois é. Nós passamos de lá, eram 12 horas e 30. Vamos pôr 13 horas, vai. 13 horas. Começamos... Segunda informação, já estava tudo pronto, né? Já estava tudo pronto, não estava, Tiago? Estava tudo pronto já pra ela ir. Estava pronto pra ela ir. Já tinha arrumado a vaga na Santa Casa. A vaga na Santa Casa. Estava tudo certinho, não é isso? Estava tudo certo. Tudo pronto pra ir. Foi? Até agora, não. Até agora, não. Pois é, está eu e o Tiago aqui. Um é testemunho do outro, mais o Douglas que falou com a gente. E mais você que acompanhou a live naquele exato momento. Então, vamos aguardar pra ver, né? Que horas que a Larissa vai realmente deixar a UPA do Vale Verde com destino à Santa Casa. Se é que está tudo ajeitado mesmo, né? Vai saber, né? Porque aí a gente começa a ficar com o pé atrás, não começa? Fala a verdade. Agora, gente, estamos falando em nome da Primotex, Forros, Divisoras e Drywall. Estamos falando em nome do Palhoça, Music Bar, da Expressa Ecopete, que é a casa do seu animal, na Via Expressa. 3, 4, 6, 1, 12, 20. Um abraço pro Anísio. Fomos lá na UPA hoje. Depois nós somos onde? Depois a gente fomos na Pérola, na Panificadora Pérola. Comemos o quê? Comemos aquele bauru de novo. Um bauru de novo. Aquele bauru do Anísio. Fala aí, fala aí. Sensacional, gente. Aquele bauru do Anísio é simplesmente divino. Tá aí, ó. Tá vendo só como é que é? Vai lá na Panificadora Pérola e fala assim, Ô, Anísio, eu quero aquele bauru que o bauru da sala e o filho dele come aqui dia sim, dia não. Beleza? Mas vou falar pra você, o nosso almoço foi o bauru às 2 horas da tarde, viu? Até agora não comemos mais nada desde as 6 horas da manhã. É isso aí, mano. Cressepe Olhos, a clínica popular onde você trata da sua visão sem mexer no seu bolso. Agora, gente, eu vou mostrar o negócio pra vocês. A prefeitura terceirizou o trabalho desta quadra que eu vou mostrar pra vocês agora aqui no Jardim Martinez, tá? O trabalho aqui foi terceirizado. O pessoal tá dando um trato ali no campinho de futebol. E já acertaram aqui, ó, a quadra do Jardim Martinez. Agora eu vou falar o seguinte, sabe aquela brincadeira que tem nas revistinhas? Faça um X se você achar o erro. Sabe como é que é? Vocês lembram disso? Não tem aquelas revistinhas de palavras cruzadas que chegam numa determinada página? Você tem que olhar a figura e achar um erro. Então tá bom, ó. Ache o erro nessa quadra, por favor. Vocês vão conseguir ou não? Flávio Perger, principalmente os homens. E tem mulher que joga bola melhor que homem, né? Não tem? Achem o erro desta quadra, por favor, ó. Essa quadra não foi nem reinaugurada ainda, ó. Tudo pintadinho. Tá certo que tá sujo por causa da folha do vento. Tá até com cadeado no portão, que é pra ninguém entrar, gente. Vou mostrar. Boa, Tiago. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Não é pra entrar. Isso significa assim, ó. Não é pra entrar. Tá certo? Então, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Certo? O verde. O verde é o futebol. Tá certo? O verde é o futebol. O branco é o basquete. E o amarelo é o vôlei. Beleza? Fiz educação física e entendo um pouquinho disso. Nunca exerci, mas, né? Dá pra saber que o amarelo é o vôlei. O branco é o basquete, que tem o garrafão. E o verde com o vermelho é a área do futebol de Sarau. Conseguiu achar um erro aí ou não? Por favor, José Carlos Alcazan, Flávio Peje. Quem mais tá por aqui? A Leda Abreu. A Leda Abreu, eu acho que ela vai achar o erro, viu, Leda? Eu acho que você acha, viu? O Ney Apirola. Quem mais tá aqui de homem, hein? Deixa eu ver. Sérgio, Luiz, chama um vereador, né? Eu não sei não, viu? Nós falamos ontem com 11 vereadores. Os 11 vereadores conversaram com a secretária da Saúde durante a madrugada, que tá de férias, que é a Eliana Unaim. A Eliana Unaim conversou com a doutora Talita, que tá substituindo nas férias a Eliana Unaim. Falaram com o prefeito Edinho Silva e o prefeito Edinho Silva falou com o Ministério Público. E aí apareceu a vaga. Agora só falta o transporte. Agora eu não sei com quem que tem que falar pra liberar a burocracia do transporte. Mas voltando aqui à quadra, vocês conseguiram achar o erro aqui ou não? Quem é que joga a bola aí? Quem que é bom de bola aí? Vamos ver. Ninguém, né? Ninguém. Falta rede. Tá aqui, ó. A Rosângela Boiano falou que falta rede. Falta rede a Rosana Duarte também. Vamos ver quem curte futebol, hein? Vamos ver quem é que curte futebol. Vamos lá, gente. Quero saber onde é que tá o erro dessa quadra. Alguém consegue identificar ou não? Aqui, ó. Tá o alambrado. Parece que tá tudo certinho. A tavela do basquete. Tá certinho. As traves estão certinhas. Marcação no chão tá errada? Não, não tá, gente. Não tá errada a marcação no chão. Ó, o amarelo é o vôlei. Ó lá, ó. O amarelo é o vôlei. Tem ali a divisória aqui, ó. Entre o ataque e a defesa. Né? Tá aqui, ó. A rede fica bem aqui no meio, ó. A rede fica bem aqui no meio. O amarelo divide o ataque e a defesa. A linha branca é o basquete. É o garrafão. Essa linha branca maior, fora o garrafão. Se você arremessar de fora dela, vale três pontos. Dali pra dentro, vale dois. Não é isso? E a linha verde é o futebol. A lateral, o meio do campo. Conseguiram achar o erro? Falta rede pra sacar a bola no basquete? É, faltam as tabelas. Agora que eu vi. Faltam as tabelas. Tem mais? Então são dois erros. Falta a tabela, que eu acredito que vão colocar, claro. Antes de inaugurar, né? Vão colocar, tá certo? Marcação no chão. Não. E iluminação. É, iluminação também não tem ainda, né? Mas acredito que também a iluminação vai vir. Eu acredito que a iluminação vai vir. Ou então, como nós estamos em pandemia, né? Nós estamos em pandemia. Como é que é, Tiago? O erro é pior. É pior o erro, né? O erro é pior, segundo o Tiago. Gente, eu acho que vocês não vão conseguir. Falta o arco do basquete. Falta a limpeza da quadra. Os portões estão trancados. A pintura do círculo... Não, a pintura do círculo tá certinho, ó. O branco é pro basquete, quando vai subir a bola pra começar a partida, né? E o verde é do futebol do salão. Tá certinho. Tá certo aí. A pintura tá correta. Falta de iluminação, porque nós aqui do Santa Júlia vamos por três meses sem luz na praça. Olha, o jardim público da Rá 4, ali entre a 15 de novembro e... Deixa eu tirar essa máscara agora, que tá só eu e o Tiago aqui. O rapaz da obra já foi embora. O engenheiro. O engenheiro já foi embora. Gente, eu vou mostrar pra vocês o erro, onde é que tá. Tá bom? Gente, eu vou mostrar aqui. Qual lado tá melhor? Ali tá melhor? É porque ali só tem sombra, né? Gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Agora, deixa eu tirar daqui, que passou a lembrar da tontura, não dá? Quem tem labirintite agora ficou zonzo. Nós estamos aqui, ó. No Jardim Salme Day. Aqui vai ser colocada uma torneira, pro pessoal que toma água, né? Joga lá, fica suado e tal, ó. Tá aqui, vai ser colocada uma torneira. Fizeram uma pia legalzinha. Tudo bacaninha. Agora, gente, olha o serviço. Olha a trave, onde ela fica, gente. Quem vai cobrar o escanteio, onde o goleiro fica? Vocês estão entendendo onde é que tá o erro? Soldar, ó. Soldar um ferro branco aqui atrás, tá vendo? Tá vendo o ferro branco? A trave, ó. Ela fica no meio da quadra, ó. Onde tá a linha de fundo? E onde fica a quadra? Porque o ferro branco bate nessa coisa de concreto aqui, ó. Que segura a tabela. Esse ferro que soldaram, ó. Pode ver, ó. Que tá soldado. É solda recente, ó. Ó, tá vendo? Tá soldado. Esse ferro não podia existir aí. Tá vendo? Agora, onde ficou a trave? A trave tinha que estar na risca verde. A trave tinha que estar na risca verde. Pra você fazer um gol olímpico aqui. Mas nem que a vaca tussa. Ou eu tô errado? Hã? Teve uma que ficou tonta aqui. Olha lá, ó. A trave, tá vendo? Quem que disse? A Márcia Ribeiro disse. Desculpa, Márcia. Eu não vi seu comentário. Perdão. Então, a Márcia acertou. Tá vendo, gente? Olha o que eles fizeram. Dá uma olhada. Não tem como. Na quadra do Pedregal é parecido. Na quadra do Pedregal é parecido. Tá falando o Flávio Pé. Agora, sabe o que vai ter que fazer? Ou arranca. Ou arranca, né? Não arranca, né, Baldassari? Ou você tira, né? Ou você tira esse ferro branco aí do fundo. Tá vendo? Olha o chão. Lá atrás, ó. Se você tirar aquele ferro, aí a trave vai encaixar. Aquele ferro ali, ó. Não deixa a trave mais pra trás. Ali tinha que ter um corte do tamanho da base de concreto. Aí a trave ia afastar e não ia ter esse problema que a gente tá encontrando aqui agora. Eu não vou falar que vai ter um campeonato de futebol português aqui. Porque seria uma ofensa aos nossos queridos portugueses. Não é verdade? Tem muita piada de português. Né? O pessoal brinca, né? Tira o sarro. Mas é brincadeira, não é? Gente, tem um engenheiro que está acompanhando essa obra, tá bom? Não foi a prefeitura. A prefeitura terceirizou o serviço. A quadra foi pintada recentemente. Olha como que ela já tá. De tanto que arrastaram essa trave pra lá e pra cá. Tá vendo como é que tá ali? É exatamente isso. Durma-se com um barulho desse ou pratique futebol desta forma. Onde o goleiro leva uma vantagem de 30 a 40 centímetros. E é quase que impossível você fazer um gol olímpico. Não é verdade? Pois é. É isso. Agora eu vou tirar essa teoria aqui. Dá uma tontura. Eu fiquei... Agora eu fiquei... Eu vou tirar aqui. Eu vou mostrar do outro lado pra vocês verem. Que é exatamente a mesma coisa. C&M Odontologia, porque implante é coisa séria. Quatro rodas pneus da Alameda Paulista. Transterra, transportando água, transportando terra. E muito futebol pra você. Ótica Lojinha tem armação que combina com o seu rosto na Avenida São Paulo. E Nova Mac é a empresa que fabrica as máquinas gastronômicas. Né? E a outra trave agora. O outro lado. Exatamente a mesmíssima coisa. Olha lá. Soldaram o ferro. Vamos aqui atrás. Soldaram esse ferro aqui, gente. Dá uma olhada. Tá vendo? Soldaram o ferro. E aí, ó. Bate ali. E a trave fica lá na frente. E tem mais, hein? Já tá parafusada. Parafusaram já. Gente, já tá parafusado. Eu não tinha visto. Olha lá, ó. Essa trave nunca mais sai daí. Aqui, ó. Ela já está parafusada. Olha lá, ó. Tá vendo? Por isso que tá essa sujeira de cimento. Foi o buraco da broca. Né? Olha lá, ó. Parafusaram a trave no lugar errado. Um morador aqui próximo a gente, né? Próximo aqui da quadra, não da gente. Ele falou, Balda, pelo amor de Deus, vem mostrar isso. Porque eu não tô acreditando. Então, nós viemos pra mostrar isso pra vocês. Tá certo? Mediram? Tá certinho, ó. A trave tá na mesma reta da outra. Tá tudo medidinho. Tá tudo parafusadinho. Tá tudo certinho. Né? E é isso, gente. Quem tiver afim de bater um futebol de salão, é só comparecer em breve na inauguração ou na reinauguração da quadra aqui, ó. Do Jardim Martinez, ó. É onde nós estamos agora. Tá bom? Bom, e aí, você que é bom de futebol de salão, o Balda Sari vai dar mil reais pra quem cobrar o escanteio e fizer um gol olímpico. Mil reais pra quem cobrar o escanteio e fizer um gol olímpico. Tá feito o desafio. Tá feito o desafio. Mil reais pra quem vier aqui, cobrar o escanteio e fizer um gol olímpico. Beleza? Tá lançado o desafio. Balda News! Eu não vou me arriscar, não, porque não dá. A notícia em tempo real.